Eu sou na hora do professor Thiago Ramos. Professor, a gente faz um tempo e não tinha uma semana cheia para poder fazer um trabalho mais específico e ter um pouco mais de tempo com os seus atletas. A gente tem essa semana cheia agora, já tem mais de um clássico pela frente, quanto a equipe do Montoncum, a gente sabe que clássico é clássico, é um jogo totalmente diferente, é outra atmosfera. E eu queria saber de você, como é que está sendo a preparação para esse jogo? A gente viu poucos jogos no mundo todo, mas a gente sabe que é sempre uma adversária difícil para o Sampaio Correio. Eu queria que você falasse um pouco como é que está a preparação para esse super-faz que é chamado aqui no estado. Bom, você falou muito bem, a gente tem aí a semana cheia. Desde que eu cheguei no Sampaio Correio, essa é a segunda semana cheia que eu tenho de treinamento, porque nós não estávamos com o grupo completo antes da estreia, que foi a pré-copa do Nordeste. Aí a gente treinou quatro dias com o grupo completo e foi para o jogo da pré-copa do Nordeste. Depois daquele jogo, a gente teve uma semana aberta para trabalhar. Treinamos, depois da estreia do estadual não se treinou mais, só se recuperou, treinou muito pouco, treina com quem não joga. E a gente, jogo atrás de jogo, fiquei agradecendo a Deus pela oportunidade de ter uma semana cheia para trabalhar, porque a gente que acredita no trabalho, no treinamento, a gente sabe como é importante ter dias como foram de ontem, de hoje, de anteontem e vai ser amanhã também para fazer os ajustes. Então, eu estou muito feliz com a semana de trabalho, os atletas responderam muito bem. E o clássico dispensa comentários, é uma grande rivalidade, é um grande clássico, é um adversário historicamente que faz grandes jogos contra o Sampaio. E a gente vai para o nosso segundo clássico na temporada para tentar recuperar, depois de uma derrota que machucou bastante todos nós aqui, mas também que eu falei bastante no pós-jogo. A responsabilidade é do treinador, ela é minha e, ao mesmo tempo, eu também sei que o grupo está em crescimento e em desenvolvimento. Então, para esse jogo, eu já tenho um sentimento que nós vamos estar em um patamar de jogo melhor. Tá certo. Professor, agora a gente, para esse jogo, temos alguns anos baixos, que já está no DM, tem a questão do Evoí, que entra no DM agora, tem o Betão que ainda, desde a primeira partida, se encontra ainda no DM, mas tem alguns jogadores que já entraram no BIS, que é a questão do Thiago, já com o Rosa, o lateral, e também o Plan, que é o Zaneiro. Eu tenho sabido, você já está trabalhando também, já pensando, sei lá, uma possível estreia, ou não é o momento? Não, sim, acho que a gente chegou nesse momento, depois de uma derrota, onde você fica no sinal de alerta. Estão todos no sinal de alerta, todos nós. A gente está montando uma equipe, montando estratégias e oportunizando durante a semana todos os atletas trabalharem na equipe de cima, todos os atletas trabalharem nas variações do 3-4-3 e no 4-3-3, que a gente está treinando essa semana. Pode ser uma possibilidade para o jogo também. Então, nós estamos assim, com essas novas caras, vamos dizer assim, que estão no BID, estão liberados para poder entrar dentro de campo, que nos dá opções, que para mim é importante, dentro do nosso modelo de jogo. É fundamental a gente ter opções para as trocas dos alas, onde eles se desgastam muito, correndo, umas movimentações sem bola. Então, pode ser que a gente realize algumas mudanças visando esse jogo. Acho que é muito importante identificar também as características do nosso adversário, que é o que a gente está fazendo, estudando bastante, para a gente poder aproveitar o que o elenco tem de melhor. Professor, você falou um pouco importante, que é a questão de variações no sistema tábico, que você falou do 4-3-3. A gente vê que você é bem flexível nessa questão, até mesmo dentro do jogo. Você fala, assim que você chegou, você fala que o jogo tem várias etapas dentro do jogo. Então, acho que quando você vê que o jogo está pedindo mais do 4-3-3, ou está pedindo uns que você já vem trabalhando, você vai ser flexível justamente nesse jogo. E não tem super fácil para fazer isso também. É, exatamente. A gente tem trabalhado as variações. E, como eu falei, com a semana, com o jogo no meio, como estava acontecendo, o nosso volume de treino diminui muito. E até nessa questão de variação tática, a gente não conseguiu ter a qualidade de treino que eu gostaria. Porque você joga com 11 jogadores, e nos 48 horas seguintes, você não consegue trabalhar um campo aberto, um trabalho tático com 11 contra 11 aqui, porque você está regenerando atletas. Então, a gente ficou muito preso em trabalhos menores. Utilizamos alguns meninos da categoria de base, mas não fica no mesmo equilíbrio que eu gostaria. Então, a gente agora, com essa semana aberta, treinamos algumas variações e eu percebo que evoluímos. Evoluímos bastante, porque em alguns jogos, quando nós mudamos o sistema, ganhamos por um lado, mas perdemos muito por outro. Ou seja, se criou desequilíbrios. E o treinamento na semana, ele é para diminuir os desequilíbrios. Porque não adianta eu sair do sistema X e ir para o Y, e o time daqui a pouco atacar muito, mas sofrer defensivamente, ou ao contrário. Ou eu defender muito bem e não conseguir dar um chute no gol. Então, essa é a dificuldade quando não se tem dias de treinamento. E agora, com a semana aberta, a gente conseguiu trabalhar. E como você falou, são variações que a gente usa nos jogos e que vai ser utilizada no clássico também.